Graças a Deus! Por mais este louvor, por mais este bom tempo que estamos tendo na presença de Deus Você pode abrir aí sua Bíblia, Romanos 11 Fiquemos em pé Nós vamos ler essa escritura, esse capítulo, como sempre fazemos no começo Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma Porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu Ou não sabeis que a escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho E eles buscam a minha vida Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal Assim então, também no tempo presente há um remanescente de acordo com a eleição da graça E se é por graça, então não é mais por obras Caso contrário, a graça não é mais graça Mas se for por obras, então não é mais por graça Do contrário, a obra não é mais obra O que então? Israel não conseguiu o que buscava Mas os eleitos conseguiram, e os demais ficaram cegos De acordo com como está escrito, Deus lhe deu um espírito de sonolência Olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até este dia E Davi diz que a sua mesa se torne em laço E em armadilha, e em pedra de tropeço, e em recompensa para eles Sejam escurecidos os seus olhos para que eles não vejam E para que encurvem continuamente as costas Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem De forma alguma Mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios Para provocar-lhes ciúme Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo E a sua dissimulação é a riqueza dos gentios Quanto mais a sua plenitude Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios Eu magnifico o meu serviço Para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes Aos que são da minha carne E salvar alguns deles Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo Qual será a sua aceitação, se não a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos A massa também é santa Se a raiz for santa, assim também serão os ramos E se alguns dos ramos foram quebrados E tu, sendo uma oliveira silvestre Foste enxertado entre eles E feito participante da raiz e da seiva da oliveira Não te glorie contra os ramos Mas, se te gloriares Não és tu que sustentas a raiz Mas a raiz a ti Tu então dirias Os ramos foram quebrados Para que eu pudesse ser enxertado Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados E tu estás de pé pela fé Não sejas arrogante Mas teme Porque se Deus não poupou os ramos naturais Cuida para que ele não poupe a ti também Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus Para com os que caíram Severidade Ou, perdão Para com os que caíram Severidade Mas para contigo a bondade Se permaneceres na sua bondade Do contrário Tu também serás cortado E eles também Se não permanecerem na incredulidade Serão enxertados Pois Deus é capaz de enxertá-los novamente Porque se tu foste cortado da oliveira Que é silvestre por natureza E contra a natureza Foste enxertado na oliveira boa Quanto mais esses Que são ramos naturais Serão enxertados na sua própria oliveira Porque eu não quero, irmãos Que ignoreis esse mistério Para que não sejais sábios Em seus próprios conceitos Que a cegueira aconteceu em parte para Israel Até que tenha entrado a plenitude dos gentios E assim Todo Israel será salvo Como está escrito De virar de Sião o libertador E desviará de Jacó as impiedades E este será o meu pacto com eles Quando eu tirar os seus pecados Quanto ao Evangelho Eles são inimigos por causa de vós Mas quanto a eleição Eles são amados por causa dos pais Porque os dons e o chamado de Deus São sem arrependimento Porque assim como vós também em tempos passados Não crieis em Deus Mas agora Alcançaste misericórdia pela desobediência deles Assim também estes agora Não creram para que através da sua misericórdia Eles também pudessem alcançar misericórdia Porque Deus encerrou a todos na incredulidade Para que ele pudesse ter misericórdia Sobre todos Ó profundidade das riquezas Da sabedoria E do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os teus juízos E quão inescrutáveis os teus caminhos Pois quem conheceu a mente do Senhor Ou quem foi seu conselheiro Ou quem lhe deu primeiro Para que seja recompensado Porque dele E por ele E para ele São todas as coisas A ele seja a glória para sempre Amém Senhor Jesus Abra o nosso entendimento E fala conosco através da tua palavra Que realmente possamos crescer Um pouco mais Espiritualmente falando Na graça e no conhecimento do Senhor Através dos ensinos Desta carta Em nome de Jesus Cristo Amém Podem assentar irmãos Graças a Deus Nós chegamos aqui Ao Ao ápice Do ensino De Paulo aos romanos É como se ele viesse Durante todos os capítulos anteriores Como aquele avião Que está decolando Subindo E subindo E subindo E subindo Até que ele chega na altitude De cruzeiro E ali Então Ele atinge A altura Que ele deseja atingir Para que a viagem aconteça Dessa forma Os capítulos que antecedem Esse capítulo 11 Vem preparando o leitor Para o cerne Da questão O cerne da questão É tratando Nós estamos vendo Desde o começo O assunto é Israel E agora ele está Tratando aqui Sobre o plano De Deus Para Israel Então ele chega no capítulo 11 Como sendo o ápice De todo esse tratado teológico De toda A carta aos romanos É riquíssima Nós temos aprendido tanto Com ela Nós aprendemos que O capítulo 9 Ele fala sobre A eleição de Israel Que é um ato Exclusivo de Deus O capítulo 10 Ele vai falar sobre A rejeição de Israel Que é uma decisão E uma responsabilidade De Israel E o capítulo 11 Então Ele começa a tratar Sobre o futuro De Israel E por entremeio Ao assunto Aparece o gentio Aparecemos nós Por isso esse assunto É interessante É importante para nós Não é certo? Quando se fala em Israel Israel Precisa compreender Nós aprendemos Hoje de manhã Deus Não rejeitou Israel Ele começou O capítulo 1 Primeiro Com uma pergunta Será que Deus Rejeitou O seu povo? De forma alguma De maneira Israel nenhuma Porque E ele vai dar Depois nós vamos Ver as evidências Que ele dá Para comprovar O que ele está falando Então É preciso entender Que a própria existência De Israel Hoje Podemos chamar De um dos maiores Milagres Se não o maior Da história O maior Milagre Da história É a sobrevivência De Israel Quando você Começa a ver O contexto Histórico De Cristo Para cá Poderíamos tomar Desde Abraão Mas vamos olhar Só Na nova aliança Israel Quando Cristo Veio Estava vivendo Sob o domínio Dos romanos Esse domínio Durou Desde o ano 63 a.C. Até o ano 313 d.C. Foi nesse domínio Que o general Tito Invade Jerusalém E Faz um Massacre Os que sobrevivem São expulsos Espalhados Pelo mundo A partir Dali A cidade De Jerusalém Vai ser Ocupada Constantemente Ao longo Da história Por diferentes Povos Por diferentes Culturas Você vai ter As dominações De Jerusalém Você tem O domínio Bizantino Após o domínio Romano Entra o domínio Bizantino Que vai do 303 Ao 636 Depois Vem o domínio Dos árabes De 636 A 1099 Então 1099 Você começa O domínio Dos cruzados E vai até 1291 Então o domínio Mameluco De 1291 Até 1516 Estou falando De Jerusalém 1517 A 1917 Israel Jerusalém Esteve Sob O domínio Otomano De 60 Do ano 70 Quando Jerusalém Foi invadida Pelo general Tito Quando a A diáspora Aconteceu Israel Esteve Disperso Espalhado Pelo mundo Do ano 70 Até o dia 14 de maio De 1948 Isso dá Um total De 1878 Anos Sem pátria Sem a sua Própria Nação E a coisa Tremenda É que durante Esses 1800 E poucos Anos Eles não Perderam A sua identidade Como judeu A sua cultura A sua língua Eles não Perderam Nada A única coisa Que parou Que cessou Por uma Determinação De Deus Foi O sacerdócio Levítico Os Rituais Sacrifícios Então Irmãos A existência Dessa nação Uma vez Espalhados Pelo mundo Nós vamos Presenciar Ao longo Da história Vários Ataques Diretos A judeus Poderia citar Aqui Fazer uma aula De história Mas Vou citar dois Um deles O ataque Ao massacre Da Basileia Que aconteceu No ano 1349 Por ocasião Da peste negra Por Por questões Dos ritos Judaicos De purificação E lavagem Das mãos E cuidados De assepsia A peste negra Afetou Muito pouco Os judeus Justamente Por isso Os judeus Foram acusados De eles Terem envenenado As águas E causado A peste negra Então Muitos judeus Foram perseguidos E mortos Durante o período Da peste negra Quando chega Na idade Moderna No século 20 Na segunda guerra Mundial Você vai ver Um dos maiores Massacres Mais uma vez Acontecendo No holocausto Quem viveu Quem vivesse Naquele período Durante o forte Da segunda guerra Da investida Alemã Poderia dizer Dessa vez Os judeus Vão ser exterminados Da face da terra Porque eles Eram levados Aos milhares Aos campos De concentração E eram Mortos Em câmaras De gás Depois De levar Serem levados A exaustão Em trabalhos Forçados Uma página Negra Da história Moderna E o que Parecia O fim Dos judeus Na verdade Foi O preâmbulo Do renascimento Da nação Aquele vale De ossos secos Começa Cada osso Juntando Com o seu osso Começa A se levantar Em 1948 Pouquíssimo Tempo Depois da guerra Os judeus Voltam A Jerusalém E retomam A sua cidade O seu país Então Irmãos A existência De Israel É prova Viva Disso que Paulo está Falando aqui Em Romanos 11 Deus não Rejeitou O seu povo A sua Cegueira Em parte Nós temos Aprendido Hoje de manhã Não é Todos os que São Descendência Sanguínea De Abraão É que são Judeus É disso que Paulo está Falando Haverá um Remanescente Que será salvo Preciso abrir Aqui um Parênteses Porque Há um Entendimento Como nós Aprendemos no Passado Que é o Dispensacionalismo Dispensacionalismo Entende que Uma vez Que os judeus Rejeitaram A Cristo Então Abriu um Parênteses Na história Para os gentios E Deus E Deus Não está Tratando Com judeus Mas está Tratando Com os gentios Quando a gente Começa A estudar A bíblia E a olhar Todas as cartas De Paulo Que Paulo Foi o Mensageiro O apóstolo Direto Ao gentios Alguém que Trouxe o evangelho Para o gentios Quem abriu A porta do evangelho Para o gentios De fato Foi Pedro Na casa De Cornélio Mas o apóstolo Que seguiu realmente Com o seu trabalho Missionário E com o seu apostolado Voltado ao gentios E Paulo Nunca é chamado De profeta Paulo é apóstolo Apóstolo ao gentios Ele Ele vai mostrar Em diversas passagens Da bíblia Em suas cartas Que essa afirmação Do dispensacionalismo Não tem base Não tem sustentação Porque lá em Efésios Capítulo 2 Você pode acompanhar Aí Efésios Capítulo 2 Ele vai Ele vai dizer De uma forma Muito clara A partir do versículo 11 Que aquela barreira Aquela muralha Que separava Os dois povos Preste bem atenção Ela caiu Por terra Ele está dizendo Ela não existe mais Efésios 2 11 Até o 22 Nós vamos ler assim Portanto Lembrai-vos De que vós Noutro tempo Erem gentios Na carne Chamados Em circuncisão Pelos que na carne Se chamam Circuncisão Feita pela mão De homens Que naquele tempo Vocês Ele está falando Com gentios Vocês Estavam sem Cristo Separados da comunidade De Israel E estranham Aos concertos Da promessa Não tendo esperança E sem Deus No mundo Naquele antigo Aliança O gentio Não teria direito De entrar Nem no pátio Do templo Lá Sem se converter Ao judaísmo Ele teria que ser Um prosélito Prosélito Por isso que vem Proselitismo Prosélito Era um gentio Convertido Ao judaísmo Mas agora Em Cristo Jesus Vocês que antes Estavam longe Já pelo sangue De Cristo Chegaram perto Porque Ele é a nossa paz E preste bem atenção Nisso O qual de Ambos os povos Fez Um Derrubando a parede De separação Que estava no meio Essa parede caiu Deus não está tratando Agora Olhando para Judeu Ou gentio Agora Ambos São um povo Nós vamos ver O critério De salvação É o arrependimento Tanto pro judeu Quanto pro gentio Mediante a fé Em Cristo Jesus E na sua carne Desfez a inimizade Isso é a lei Dos mandamentos Que consistiam Em ordenanças Para criar em si mesmo Dos dois Um novo homem Fazendo a paz E pela cruz Reconciliar ambos Matando Com ela A inimizade As inimizades E vindo ele Evangelizou a paz A vós que estavam longe E aos que estavam perto Porque por ele Ambos Temos acesso ao pai Em um mesmo Espírito E aí Aquela escritura Que nós sempre Ouvimos Assim que já Não sois estrangeiros Nem forasteiros É disso que ele está falando Você já não é mais Estrangeiro Você não é visto Mais como um desprezado Por Deus Mas com cidadãos Dos santos E da família De Deus Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos Dos profetas O mesmo fundamento Que ele está falando Aqui de apóstolo Profeta Da antiga aliança Estamos edificados Sobre os fundamentos Desses apóstolos Profetas Lá atrás De que Jesus Cristo É a principal Pedra de esquina Na qual todo o edifício Bem ajustado Cresce para o tempo Para o templo Santo no Senhor No qual Também vós Juntamente Sois edificados Para a morada De Deus No Espírito Que coisa gostosa Isso né Deus vem Jesus vem Para unir Esses dois povos Na cruz Essa muralha Foi derrubada A igreja Então Hoje Ela é formada Tanto de judeus Quanto de gentios Que ambos Sendo salvos Mediante o arrependimento Mediante a fé Em Jesus Cristo O centro Da adoração É Cristo O que pagou O preço Pela salvação É Cristo E não o outro Por isso O culto A personalidade Realizado Em tantas seitas Por aí É algo que vai É algo que vai Completamente Contra O cristianismo Porque o cristianismo Tem o centro Da sua adoração Em Jesus Cristo E não E não em outro Agora Deus Não rejeitou O seu povo Vamos lá Para o versículo Primeiro De Romanos 11 Romanos 11 Primeiro Paulo faz Uma pergunta Rejeitou Deus O seu povo E ele mesmo Responde De maneira Nenhuma De forma Alguma E então Ele começa A apresentar Evidências De que Deus Não rejeitou Israel E a primeira Evidência Que ele apresenta De maneira Muito óbvia Ele diz Porque eu Sou judeu E lá Em Filipenses 3 5 Se você Quiser Anotar Ele mesmo Ele mesmo Vai Validar Essa informação Da sua Linhagem Ele vai dizer Em outras palavras Eu sou um judeu Puro sangue Se há um judeu Puro sangue Era Paulo Se vocês estão Se gloriando Aí na carne Por ser Judeu Deixa eu voltar Um pouquinho Ele diz Por que A circuncisão Eu 3 3 3 Porque a circuncisão Somos nós Que servimos a Deus No espírito Jesus Quando encontrou Aquela mulher Aquela samaritana Nós falamos disso No devocional Essa semana Ele fala Sobre isso A hora Vem E já é Chegado Quando os verdadeiros Adoradores Adorarão o pai Em espírito E em verdade E agora Então Paulo Está dizendo A circuncisão Somos nós Que servimos a Deus No espírito E nos gloriamos Em Cristo Jesus Ou em Jesus Cristo Não confiamos Na carne Ainda que também Podia confiar Na carne Se algum outro Cuida que pode Confiar na carne Ainda mais eu Olha Ele está falando Isso para judeus E gentios Ele está falando Especificamente Para o judeu Assim Vocês estão se achando Porque são judeus Vocês acham Que são melhor Que o gentio Se alguém Que podia se achar Sou eu Porque aí Ele vai começar A linhagem E vai mostrar As suas credenciais Dizendo Sou circuncidado Ao oitavo dia Da linhagem De Israel Da tribo De Benjamim Hebreu De Hebreus Segundo a lei Fui fariseu Essa carterada Que ele dá Para aqueles Que conheciam Naquele tempo A seita dos fariseus O grupo dos fariseus Era para tremer Na base Ou então Se era um fariseu Hoje nós temos A visão dos fariseus É uma visão ruim Mas na verdade A seita dos fariseus Era o segmento Religioso de Israel O mais rigoroso Que existia Era aqueles Que olhavam a lei Nos mínimos detalhes Então ser fariseu Era o mesmo Que dizia Eu sou da mais Alta classe religiosa Dentro de uma nação Que era A única nação Que adorava a Deus Que Deus recebia A adoração Então dentro Dessa nação judaica Havia os fariseus Que ainda Dentro de uma nação Religiosa Era o top Dos top Do religioso Você imagina isso Então Além de eu ser judeu Eu era fariseu É disso que Paulo Está falando Hebreu de hebreus Segundo a lei Fui fariseu Segundo o zelo Fui perseguidor da igreja Fui tão zeloso A ponto de perseguir a igreja Segundo a justiça Que há na lei De acordo com as obras Eu era irrepreensível Olha Não é brincadeira Eu acabou de falar Uma coisa dessa Realmente Ele tinha que Estar Numa posição Que a sua vida Mostrasse Que realmente Ele era O que ele estava Falando Agora E depois Nesse contexto De filipense Ele vai falar Agora o que eu tinha Para mim Era lucro Eu reputei Por perda Para ganhar A Cristo Mas Eu quero Focar nisso Essa linhagem É uma evidência Que Paulo Apresenta em Romanos 11 Que ele Ele mesmo É judeu Então o que ele está dizendo Olha Se eu sendo judeu Também Fui salvo É evidente Que Deus Não rejeitou O seu povo Estão entendendo Sim ou não Amei O frio Nos deixa Quietinho Assim Colhido Para a gente Não perder O calor Do corpo Até falar A gente evita Mas eu gosto De estar movimentando Para aquecer É Ficou com dúvida Aí Então anota Aí Para não perder A dúvida Eu digo que Às vezes você pergunta Você tem dúvida Quando a pessoa Não fala nada Fica quieto Te olhando De duas Uma Ou ele não tem dúvida Mesmo Ou ele não entendeu Foi nada Aí ele não sabe Nem por onde Que ele começa A fazer a pergunta Na verdade Desde a hora Que você começou A falar Até agora Eu não entendi nada Então Começa de novo Amém Graças a Deus Paulo está dizendo Olha Se eu que sou judeu Fui aceito Isso é uma prova De que Deus Ainda está aceitando Judeu Até hoje E aí para Validar ainda mais A sua argumentação Ele vai nos versículos 2 até o versículo 4 Ele volta no passado Por que É o que eu falei Para vocês A gente precisa olhar O bloco todo O contexto todo Versículos 9 10 e 11 É um conjunto De informações Que estão conectados Entre si Aqui Paulo está dizendo Olha Ele não rejeitou Os judeus Ele não rejeitou O seu povo Mesmo porque Nesse momento Difícil Mesmo que todo Israel Tenha A maioria Do povo Não creu Não é argumento Que desqualifica O evangelho Não é porque O Israel Não creu Como nação Que o evangelho Está desqualificado É disso que ele está falando É um momento difícil Que nós estamos vivendo Porque o evangelho Está sendo pregado Mas muitos Não estão crendo Agora Por conta disso Quer dizer que Deus rejeitou O seu povo Não Deus não rejeitou O seu povo Que ele Conheceu Que ele antes conheceu A palavra aqui Conheceu Antes conheceu Prognóstico Que vem Lá do termo De conhecer De antemão Por isso Quando você vai no médico Ele faz um prognóstico Ele procura ver O que você tem E por isso Prever O que pode vir a acontecer Essa palavra Conhecer Antecipadamente Então Deus Paulo está dizendo Ele não Ele não abandonou Esse povo Que ele conheceu Antecipadamente E escolheu Já falamos Sobre essa eleição No capítulo 9 Capítulos 9 e 10 E nós já abordamos Sobre isso E agora Ele volta de novo Ao passado Para mostrar Não é porque o momento É difícil Que Deus abandona Seu povo Aí ele vai lá Para Elias Dos versículos 2 a 4 Ele vai dizer assim Deus não rejeitou O seu povo Que antes conheceu Ou não sabeis Que a escritura Diz acerca de Elias Como ele intercede Pede a Deus Contra Israel Dizendo Senhor Eles mataram Os teus profetas E derrubaram Os teus altares E eu fiquei sozinho E eles buscam A minha vida Mas o que diz A resposta de Deus Eu reservei Para mim Sete mil homens Que não dobraram O seu Seus joelhos Diante Da imagem De Baal Com isso Nós entendemos Mesmo no momento Mais difícil Da vida de Elias Israel estava Totalmente Enredado Afundado Em idolatria Deus Deus sempre Deus sempre Tem os seus Mesmo Nos momentos Mais difíceis E se Podemos Pensar Num momento Difícil É esse Que nós Vivemos Eu tenho falado Se esse Não é o tempo Da apostasia Estamos muito perto Já estamos Na introdução Desse tempo Há uma grande Apostasia Se manifestando No mundo O mundo religioso As igrejas Estão perdendo Esquecendo Esquecendo Do que é Ser um cristão De qual a função Da igreja A igreja Começa a se envolver Com tudo Menos com aquilo Que é a função Dela A igreja Começa a se envolver Com política A igreja Começa a se envolver Com patrimônios E riquezas A igreja Começa a se envolver Com programas De toda sorte De todo tipo De toda classe De tudo Mas esquece A função Principal dela Quando Jesus Aparece Ressuscitado Já falamos Muito Essa semana Que passou Praticamente Eu falei Só disso Mateus 28 Ele dá A sua última Ordem Façam discípulos De todas as nações Ensine eles A obedecer Tudo que eu vos tenho Ensinado Ou seja Aquilo que você Aprendeu Passa pra frente Ensine Não só com palavras Mas também Com a vida Mas não é só Com a vida Com palavras Também Faça discípulos Prega o evangelho Viva o evangelho A igreja A igreja Está posta Na terra É para isso Nós não podemos Ter medo Vergonha De testificar De Cristo Isso Que a gente Deve se afastar Dos parentes Que não são Da mesma fé Da mesma igreja Eu disse Olha Isso foi um ensino Falso Isso é falso Cristianismo Não é isso Cristianismo Eles estavam Reunidos No cenáculo Até receber O Espírito Santo Quando o Espírito Santo Caiu sobre eles E foram vistas Línguas repartidas Como que de fogo Dentre eles Eles não aguentaram Mais ficar isolados Eles saem pra fora E começam a falar Para as pessoas Nas ruas A respeito de Cristo Eles começam A testificar Eu vou ver sempre Paulo em movimento Sempre de um lugar A outro Você vai encontrar Em todos os momentos Nós vamos citar As referências Daqui a pouco Paulo Sempre que ele fazia Uma viagem missionária O primeiro lugar Que ele ia Quem lembra? Quem pode arriscar? Qual o primeiro lugar Que ele ia? Na sinagoga Porque o evangelho Veio primeiro Para o judeu Depois Para o gentio E depois Que aqueles judeus Não aceitavam Ele se voltava Para os gentios Mas você não vai ver Paulo chegar Numa cidade Se esconder Ele estava Sempre em público Sempre Aproximando-se Das pessoas Para levar O evangelho Isso é importante A igreja Tem esquecido disso O mundo Tem se esquecido Disso Mas Deus Sempre tem Os seus remanescentes Eu creio Que nesse tempo Tão difícil Assim como lá Em Israel No tempo de Elias Havia remanescentes Israelitas Nesse tempo De uma Depravação Da fé Há cristãos Que são Que são ainda Os remanescentes De Deus Não é todos Que são batizados Não é todos Que estão na igreja Que são realmente Cristãos É isso Isso a gente A gente precisa entender Há muitos Cristãos Nominais Aqueles que Se chama A si mesmo De cristão Frequentam a igreja Como uma tradição Mas ele realmente Não teve uma experiência Com Deus E aí é onde eu digo Deus tem Remanescentes Aqueles cristãos Que realmente Estão Lutando Para fazer Para viver O que a Bíblia Diz que um cristão Deveria viver E fazer Então Paulo Nos versículos 2 a 4 Ele volta Ao passado E diz assim Olha Mesmo no tempo Difícil Deus não abandonou Israel E nos versículos 5 e 6 Então ele traz De volta Para o presente No momento Em que ele está Escrevendo essa carta Ele diz Assim Também Assim Então Também No tempo presente Há um remanescente Quer dizer Não é porque todos Já vimos aqui O contexto anterior Não é Não é porque Israel A maioria não creu Que Deus Não tem o remanescente Deus tem o remanescente De acordo com a eleição Da graça E se é por graça Não é mais Então não é mais Por obras Caso contrário A graça não é mais graça Mas se for por obras Então Não é mais por graça Do contrário A obra não é mais obra Então Nesse contexto Paulo está dizendo Que mesmo naquele momento Havia judeus convertidos Que estavam sendo ganhos Pelo evangelho da graça Ainda hoje Em nossos dias Para vocês terem ideia Eu sei que muitos já sabem Mas mesmo em nossos dias Existem comunidades judaicas Messiânicas Judeus Que creem que Jesus é o Messias Não sei se todos sabem disso Isso é uma realidade De acordo com Paulo E aí ele vai Ele vai desdobrar Esse entendimento Não só na carta aos romanos Mas em todas as suas epístolas Judeu Não é aquele Não é aquele Que tem O sangue de Abraão Correndo em suas veias Mas judeu É o que tem a fé De Abraão Por isso ele vai dizer Por isso que através De Cristo Se não me engano Os gálatas Nós somos feitos Filhos de Abraão Pela fé Nós temos a fé De Abraão em nós Abra aí Romanos 2 Versículos 8 e 9 Romanos 2 Perdão 28 e 29 Romanos 2 28 e 29 Porque não é judeu O que o é Exteriormente Nem é Esta circuncisão Que é Exteriormente Feita na carne Que o que diferenciava O judeu Era a circuncisão Mas ele está dizendo Não Isso Não é isso O que é judeu Mesmo É no interior A circuncisão É a do coração Pelo espírito Não pela letra Cujo louvor Não é de homens Mas de Deus E no versículo 6 Aqui de Romanos 11 Volto aqui para Romanos Ele volta a bater na tecla Lei versus graça Quando fala em lei Está falando da antiga aliança E o judeu estava buscando a salvação Pelas obras da lei Não faça Não toque Não manuseie Então é isso que Paulo está dizendo Se é por graça Não é mais pelas obras Já não é mais pela lei Houve uma transição Da velha aliança Para a nova aliança A nação judaica Ela perdeu a salvação Como nação Ela rejeitou Melhor dizendo Porque eles estavam buscando pelas obras O remanescente Eles aceitaram a misericórdia Receberam misericórdia Porque eles entenderam Que não é por obra Mas é Pela Graça Os versículos 7 a 10 Vão Falar sobre isso Eu não sei se A questão A dúvida Eu não toquei nisso Mais para frente Então fica anotado Ah sim Isso está lá na frente Isso vai ser tratado lá na frente Talvez nem hoje ainda Senão a gente atropela O que então Israel Não conseguiu O que buscava Mas os eleitos Conseguiram E os demais Ficaram cegos Eu estou lendo O versículo 7 Do capítulo 11 De Romanos Agora o 8 De acordo como está escrito Deus lhes deu um espírito De sonolência Para não verem E ouvidos Para não ouvirem Até este dia E Davi diz Que sua mesa Se torne Em laço E em armadilha E em pedra De tropeço E em recompensa Para eles Sejam Escurecidos Os seus olhos Para que eles Não vejam E para que Encurvem Continuamente As costas Eu creio Que em alguma tradução Deve ter a expressão Endurecido Endurecido Também Entorpecido Aqui Na minha tradução Ele deu um espírito De sonolência Para que eles Não enxergassem Não é que Deus Preste bem atenção nisso Porque isso é importante Não é que Deus Deliberadamente Fala Não você Eu não vou deixar Você crer Compreende? Ah Senhor Mas eu quero crer Eu quero ser salvo Eu não vou deixar Porque eu não gostei De você Não é isso É Aí a gente tem que voltar lá Se não me engano No capítulo 1º De Romanos Me veio agora Que essa escritura Eu só Vamos ver se eu vou achar Aqui Isso Romanos 1 É 22 Na verdade Eu teria que ler O capítulo todo Mas vamos ler Aqui do 21 É 21 Já vai ajudar A gente a ter um entendimento Porquanto Não tendo conhecido a Deus Não o glorificaram Como Deus Nem foram agradecidos Mas se tornaram vãos Em suas imaginações E o seu coração Insensato Se obscureceu Professando-se sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória Do Deus incorruptível Para uma imagem Feita à semelhança Do homem corruptível De aves E de quadrúpedes E de répteis Portanto Deus também Os entregou A imundice Por meio das luxúrias De seus próprios corações Para desonrarem Seus próprios Corpos Entre si Os quais mudaram A verdade de Deus Em mentira E adoraram E serviram Mais a criatura Do que o Criador Que é abençoado Para sempre Amém Por esta causa Deus os entregou As suas afeições Vis Porque até as mulheres Mudaram o uso natural Que é contrário A natureza Apesar de ele estar Falando de uma outra coisa Ele está falando aqui Sobre a promiscuidade Ele está falando Sobre a homossexualidade Apesar de ele estar Em um outro assunto Isso serve Para a gente entender Um pouquinho Do que é Deus nos entregou Um espírito de sonolência Deus lhes deu O espírito de sonolência O Deus endureceu Não é que Israel Estava querendo Crer em Jesus E Deus falou Não, você não vai crer Eu não vou permitir É porque Israel Já não estava querendo Ele já tinha rejeitado Então Deus diz Então você já Não está buscando mesmo Você já não quer Então a pior coisa Que Deus pode fazer É o homem É deixar ele Fazer o que ele quiser Por conta própria Permita-me corrigir isso Porque senão Fica soando Que Deus não é Não tem o livre-arbítrio Não é isso A pior coisa Que pode acontecer É Deus falar Então você quer Você quer se afundar Por conta própria Faça como Você quiser O que acontece aqui É que esse povo O rejeita E aqueles Que o rejeitam Então Deus diz Ok Você quer rejeitar Você pode rejeitar Foi dado a eles Então essa sonolência Mas não Todo Israel E é preciso entender isso Não quer dizer Que todo Israelita Rejeitou E Paulo já Abordou isso E falou Não Há judeus Que estão sendo salvos Ainda hoje Há judeus Que estão Sendo salvos Aquilo Aquilo Deixa eu ler De novo O versículo 9 Você vai ver Que aquilo Que era Para ser Uma benção Foi pedra De tropeço Para eles E Davi diz Que a sua mesa Se torne Em laço E em armadilha E pedra De tropeço Em recompensa Para eles Veja Aquilo que era Uma benção Para Israel Sacrifícios Os rituais A lei Que é disso Que ele está Falando O tempo todo Aqui nessa carta Virou para eles Um laço E um tropeço Porque da lei Eles começam A adotar Tradições E através Da tradição Eles começam Até ir Contra a própria Palavra de Deus Irmãos Isso é muito Importante Porque isso tem Muito a ver Conosco Aquilo que é Para ser Uma benção Muitas vezes Vira uma maldição Falei Sobre a serpente De bronze Lá com Israel Quando a nação Foi Atacada Por serpentes E começaram A ser picadas Por serpentes E morriam O povo Entra em desespero Então Deus Manda Moisés Fazer uma serpente Enrolada Numa haste De bronze E aconteceria Que todo Que fosse picado Pela serpente Olhasse para aquela Serpente de bronze Seria curado É uma benção É a cura A libertação Do mal O tempo passa Acabou Aquela Aquela praga De serpentes Picando o povo Eles avançaram Vida que segue 500 anos depois Esse povo Estava queimando Incenso Para serpente de bronze Era uma coisa Que foi uma benção Não é? Mas virou Uma maldição A ponto de Ezequias Assumir o seu reinado É a primeira coisa Que ele faz Ele pega aquilo E esmigalha Aquela serpente Eu imagino Que não foi fácil Para ele Quebrar aquela serpente Não digo A ação Em si De quebrar Mas A repercussão Que daria Tanto para o povo Quanto para os sacerdotes Para os religiosos E ele quebra E ele chama Em hebraico A palavra Que quer dizer Isso aqui Não é nada Além de bronze Esmiuçou aquilo Ele começa Derrubando altares Mas a primeira coisa É a serpente de bronze Assim acontece Com Israel O tempo todo Coisas que são benção De repente Israel muda O centro da adoração Porque o centro Da adoração Está em Deus E começa a usar Aquilo que é uma benção Como se fosse O centro da adoração Aí você vai ver Para nós hoje No mundo religioso Pós-moderno Você vai ver As igrejas Infladas Transbordando De sincretismo Religioso A água do Jordão É É O óleo De Israel É o vale De sal É a fogueira Santa De Israel É um Sete Sexta-feira Meia-noite A toalha Com o suor Do apóstolo A camisa Que o apóstolo Levou Uma facada Um tiro Não sei o que foi A camisa Com o sangue Do apóstolo Foi leiloado Lá Gente É isso É verdade Feijão Ungido Não tem coisa Que soa Tão patético Que a gente Dá risada A vassoura Ungida Para varrer As maldições Para fora Vocês lembram Me ajuda Como é que é Meia Também Para ungir Os pés Meu Deus do céu Fazem isso Na igreja Fazem isso Com coisa sagrada Coisa que nem é sagrada O que a água O que a água do Jordão Tem É uma água Suja Até inclusive Poluído O que que tem A ver O óleo É um símbolo Nós ungimos Com óleo Porque a Bíblia Fala Sobre isso A Bíblia Fala Está enfermo Chama os presbíteros Da igreja Unja ele Com óleo A oração da fé Salvará o doente Agora A coisa está tão Cheia De sincretismo Religioso Campanha Disso Campanha Daquilo Sete Sexta-feira Uma vez Eu lembro Que isso não é novo Eu era jovem Ainda ouvi no rádio Vamos ter Sete Sexta-feira Meia-noite Terminando Na sexta-feira Treze A meia-noite Falei Gente Isso é uma igreja Ou um centro de Umbanda Porque eu vejo Eu ouvia muito Sobre isso Pelo povo Que faz Umbanda E fazer Os trabalhos Nesses Para com isso Vamos para a palavra A igreja Deixou de ser Aquilo que ela é Ou que ela deveria ser E pontos Da Bíblia Que deveria ser Benção Para a gente Eles estão tomando E fazendo Virar maldição Vira laço Vira tropeço Vira chacota Aí na internet Desqualifica O genuíno evangelho Porque eles acham Que tudo Tudo é igual E sabe o que Que é pior É que o povo Gosta de ser enganado Aquela expressão Me engana Que eu gosto Não lê a Bíblia Um povo Que não lê a Bíblia Ele acredita Em qualquer coisa Eu nunca vi Como pode O povo Gostar De ser enganado É o que eu falei De manhã Aí o pastor Levanta lá E fala Essa Bíblia Hoje não vale Quase nada O povo Dá glória a Deus Gente Isso devia Devia ser tirado Do púlpito Você não merece Esse lugar Falar uma blasfêmia Dessa Ou No mínimo A igreja Se levantar Toda e ir embora Aqui eu não piso mais Porque Deus já deixou Esse lugar Se é que esteve Alguma vez Ele deixou Outros aí Vão Faz Fala Deus já deixou Aquele lugar De repente Está voltando Para lá Patético É povo Que não conhece A Bíblia Não vê Como Deus Trabalha Coloca Tradições Acima da palavra Não Só tem Um Espírito Santo O Espírito Santo Está nessa igreja Quer dizer Se ele está Nessa igreja Ele não pode Estar em lugar Nenhum mais Faz onde você é bobo Um paranaense Bom paranaense Fala assim Larga o Mocetongo Desculpem a palavra Mas é que o paranaense Sabe o que é É o bobo A pessoa desprovido De De inteligência Para com isso Vai ler a Bíblia Que você vai ver Que não tem Nada de Bíblico Nisso Aí vocês prestem atenção Eu vejo que nessas horas Até as crianças Ficam atentas O que ele vai falar Mas é a verdade Gente As pessoas estão sendo Enredadas Por não ler a Bíblia Vocês não vão cair nisso Que vocês estão Lendo Estudando Aprendendo Uma igreja Que é acostumada Com pregação Expositiva Da palavra Não engole Qualquer porcaria Então Aquilo que para eles Era uma bênção Virou um laço Virou um tropeço A tradição Se torna maior Do que a palavra Marcos capítulo 7 Eu quero falar um pouquinho Sobre isso Antes de É Antes de encerrar É um exemplo É um exemplo De como O amor A tradição Como aquilo Que poderia Era uma Uma lei Legítima De Deus Mas A tradição Começa A adaptá-la A sua melhor O seu melhor Entendimento Para com isso Ser beneficiado E com isso Invalidar a palavra Marcos capítulo 7 Versículo 6 Em diante Dos 6 ao 12 Eu vou ler E daí vamos comentar Então E ele respondendo Disse-lhes Bem Profetizou Isaías Acerca de vós Hipócritas Ele está falando Com os fariseus A mais alta Classe religiosa Os judeus Como está escrito Este povo Honra-me Com os seus lábios Mas o seu coração Está longe De mim Mas em vão Eles me adoram Ensinando por doutrinas Os mandamentos Dos homens Porque vós Colocaste De lado O mandamento De Deus E guardastes A tradição Dos homens Como lavar Os jarros E os copos E muitas outras Coisas semelhantes A estas Fazeis E dizia-lhes Bem sabeis Rejeitar O mandamento De Deus Para que possais Guardar A vossa própria tradição Porque Moisés Disse Honra teu pai E tua mãe E quem amaldiçoar O pai Ou a mãe Deixe-o morrer Com morte Mas vós Dizeis Se um homem Disser ao seu pai Ou sua mãe Isto é corbã Acho que aí na João Ferreira De Almeida Isso é oferta Ao senhor Isso quer dizer Uma oferta O que poderias lucrar De mim Esse será livre Esse será livre E nada mais Lhe permitis Fazer por seu pai E sua mãe Fazendo a palavra De Deus Ficar sem nenhum Efeito Pela vossa Transgressão Que vós Transmitiste Pela vossa Tradição Que vós Transmitiste E muitas coisas Semelhantes A estas Fazeis O que é esse corbã Essa oferta Ao senhor Essa oferta Ela está É uma interpretação Rabínica Dos judeus De Levítico 27 28 E números 18 14 Havia esta Possibilidade Digamos Que um homem Tivesse suas posses E ele não quisesse Deixar para os herdeiros Ou ele não tivesse herdeiro Ele iria até o templo Registraria isso Em documento Dizendo Olha Tudo que eu tenho Quando eu morrer É oferta É corbã É oferta Ao templo Essa oferta Não podia ser resgatada Isso jamais Poderia ser ressarcido De volta Pelas leis De resgate E tudo mais Certo Isso é oferta Isso era o corbã Previsto Na lei Aí o que acontece Olha só A estratégia Tinha aquele Jovem Que por alguma razão Não se dava com os pais Por alguma razão Não queria cuidar Do pai e da mãe Idoso Então quando o pai e mãe Envelhecia Ele não gostava Do pai e da mãe Não queria ter Essa obrigação Ele ia até o templo E dizia Olha Tudo que eu tenho É corbã Eu quero Dedicar isso em oferta Ao senhor Então por isso Aí os Rabinos Os mestres Da lei Diziam Não Então se você Dedicou ao senhor Você está livre Da obrigação De cuidar Do seu pai Sua mãe Estão entendendo E Jesus está dizendo Olha Quando vocês fazem isso Por causa de uma tradição Dessa Vocês estão invalidando A palavra de Deus Porque é dever Ele deu um exemplo Ele vai dar outros exemplos Mas ele está falando É dever dos filhos Cuidar dos pais É o primeiro dever Um idoso Está enfermo Está doente A primeira obrigação É do filho Da filha Ah, mas é difícil Quantas vezes Esse pai E essa mãe Não perdeu Noite de sono Sentado Às vezes Num banco de hospital Para cuidar de você É a vez Sua De obrigação Moral De retribuir Se esse pai Está passando fome Esse pai Não tem remédio A responsabilidade Principal É sua Primeiro Cada família Cuida dos seus Estão entendendo Bem E Jesus Está dizendo Agora Vocês Por Por desejo Pelo dinheiro Pelo patrimônio Então Vocês chegam Até a isentar Uma responsabilidade Que Deus Disse isso Como obrigação De um filho Cuidar do pai Você disse Que isso Não tem problema Porque a oferta Ao senhor É mais importante Que um filho Cuidar do pai Ele disse Por conta Dessa Dessa tradição Vocês estão Invalidando a palavra E quanta coisa Hoje Quantos rituais E tradições Estão invalidando Estão invalidando A palavra De Deus E eu já vi Muita coisa Aquela coisa Da regra Vale Mas não vale Para todos Aqueles que são Próximos Da elite Esses A regra Ela é flexível Para os que não São tão próximos Ela é inflexível Pela tradição Por amor Aos bens Invalidam A palavra É disso Que Paulo Está dizendo Também Olha aquilo Que Eu citei A tradição Como um exemplo Paulo está dizendo Olha esses sacrifícios Esses rituais Tudo isso Que era para ser Uma bênção E essa expressão Eu que estou falando Então a sua mesa Se torna Em laço Em armadilha Em pedra De tropeço E em recompensa Para eles Sejam escurecidos Os seus olhos Para que não vejam Para que encurvem Continuamente As costas E Eu vou parar aqui Para que a gente possa No próximo culto Continuar A partir do 11 Se Deus Rejeitou Israel De vez Ou não Nós já temos visto Que ele já respondeu Essa pergunta Lá no começo E vem trabalhando Esse assunto Até a sua Conclusão Senhor Jesus Nós agradecemos A ti Por todos Esses ensinos Senhor Nós não Não estamos aqui Para lutar Por um sincretismo Religioso Mas sim Pela tua palavra Por isso Nessa hora Se tem alguém Enfermo Nós Nunca Mandamos Ninguém Colocar copo De água Perto Do monitor Nada disso Isso tudo É coisa Desnecessária Se você está Enfermo Como temos ali Já pedidos De oração Nós levantamos Nossas mãos Unimos a nossa fé Pela fé Em Cristo Jesus Pela fé Em sua palavra Nós o tomamos Em tua palavra E rogamos a cura E a libertação De todo o mal Senhor Porque é somente A fé Em Jesus Cristo Que pode Ministrar as bênçãos A cura A salvação A cada um De seus filhos Em nome de Jesus Cristo Amém Que o Senhor Abençoe Isso é mais Um sincretismo Coloca o copo D'água E depois Beba o copo D'água Uma vez Eu terminei De pregar Uma pessoa Visitando Eu deixo O copo D'água Aqui Mas não é Para ungir A água Não É porque A gente está Falando De vez em quando Seca a garganta Você toma Um golo D'água E aquele dia Eu não tomei O copinho Ficou ali A pessoa Visitando Posso tomar Eu falei Pode Não tem problema Nenhum Não A pessoa Virou Aquele copo Água Ungida Eu não ungi Essa água Não Tem nada De ungido Aí É água Não deixou De ser água A sua fé Não tem que estar Na água A sua fé Tem que estar Na palavra Em Jesus Cristo A gente precisa Entender Essas coisas É tanta Porque é tanta Ladainha Que a gente vê Que você fica Assim Meu Deus do céu Ah Eu lembrei De uma agora Lembrei Aconteceu Recente Vocês viram O pastor Estava numa unção Pastor Dá essa camisa Para nós Nós vamos cortar Essa camisa Enviar Para quem quiser Os pedacinhos Oh Meu Deus Que coisa Ah Mas tem tipo Lá Os lenços Aventais É claro Que a Bíblia Fala disso Mas ela tem Uma passagem Atos 19 Depois não se fala Mais nisso Paulo não fica Oh gente Está aqui Eu trouxe uns lencinhos Aqui Para a igreja De Tessalônica Quem quiser Encomenda Para mim Que eu levo O lencinho Do corpo de Pedro A igreja Se preocupava Com outras coisas A fé Move as coisas Para cura Para libertação Sim A fé Move Nós cremos O enfermo Está lá Não tem como Entrar Não tem como Receber oração O lenço Leva lá Põe sobre ele Mediante a sua Fé em Cristo A unção Com óleo Mediante a fé Em Cristo Agora Sueli Azevedo Em Araucária José Chafão Em Campo Morão Romildo E família Lá em Caruaru No Pernambuco João Ianzi Zenilda Ianzi Em Araucária Maria Eni Em Cariacica Irmão Paulo Também pedindo oração Ela passou por uma cirurgia Está nesse pós-operatório Nós oramos que Deus possa Dar a ela Plena recuperação Da sua cirurgia Lembrem sempre também Da minha sobrinha Eliane Ela Está com um tumor Em um dos seus rins Eu creio Que Deus pode Mudar esse quadro Ela vai passar por cirurgia Vai ter que fazer a remoção Do rim O tumor já Tomou conta desse rim Então tem que tirar Fez alguns exames Está aguardando O agendamento Da cirurgia José Osvaldo Em Piraju Olívia Leal Em Maringá Isaac Subtil De Oliveira E família Em São José dos Pinhais Rosa Monteiro E Pedro Chafão Em Fazenda Rio Grande Neuza e Zezé Penido Em Rio Claro São Paulo Silvia Arruda Em São Pedro Sirlene Reginaldo Em Quitandinha Jessi Scherer Em Pérola do Oeste Terezinha Souza Em Barcarena No Pará Irmão Romildo Já falei né Caruaru Rosa Dorta Em Santa Bárbara do Oeste Irmão Rafael Camila Vera E Isaac Em Santa Bárbara do Oeste São Paulo Alexandre Santos Da Silva Em Piracuara E Isso Irmã Terezinha Lembrou uma coisa importante Paulo quando fala Sobre Foi bom Esse comentário Não ter Companheirismo Não comer com ele Com alguém Ele diz Quando eu falo isso Se se afastar Do mundo Não é com as pessoas Do mundo Porque senão Você teria que sair Do mundo Mas Aquele que Dizendo-se cristão For devasso Pecaminoso É a esse aí Que se diz cristão Eu sou um crente E vive uma vida Pecaminosa Devassa Promíscua Ele diz Com esse aí Você nem senta Para comer Com esse Porque ele está Falando uma coisa E vivendo outra Certo Mas No tocante A sua vida Do dia a dia Você tem que conviver Sim Você vive no trabalho E você não precisa Se isolar Pelo contrário É você quem vai Exercer a influência Lá onde você está Você tem que ser luz Não é você ser Influenciado pelo mundo Mas é você Influenciar aqueles Que estavam próximo de você A ponto de quando For contar uma piada No serviço Você está perto E fala Ih, nem conta Nem conta Que ele não gosta Ele é crente Ou estarem contando Alguma coisa Ih, chegou o crente Muda de assunto Já passou por isso? Isso é tão bom Você não precisa Falar nada Sua presença Muda a atmosfera Isso é cristianismo Também Deus abençoe também Irmã Edmar de Araras Irmã Valdirene E Wender Em Sítio Recanto da Paz Lá em Cromínia Goiás Que Deus abençoe A todos os irmãos E irmãs Irmã Cidinho Irmão Joy Sempre participam Juntos aí também Ali em Juquiá No estado de São Paulo Os irmãos ali em Blumenau Irmão Elias Família Irmãos ali em Cascavel Irmão Luiz Leal Enes Leal Irmã Elisamo Irmão Irmã Eva Também Participam sempre Acompanham A programação Que Deus possa continuar Abençoando A cada um dos irmãos E amanhã Sete horas da manhã No canal Tempo do Fim Aí no Youtube Você é convidado A assistir Participar conosco De mais um Devocional Diário Nós fazemos De segunda a sexta-feira Essa programação Aí no Youtube Leitura da palavra Momento de meditação Momento de oração Oi? Eu falei o que? E como que é? Segunda a sábado Eu falei segunda a sexta Mas é segunda a sábado Às sete horas da manhã No canal Tempo do Fim Você é convidado A participar com a gente Eu já falei bastante A mente já começou A desligar aqui Irmão Fernando Vai fazer a oração final Agradecendo a Deus Por esse bom tempo Que tivemos E é tão bom Estudar a palavra Saímos mais cheios De conhecimento de Deus E sua palavra Oremos Senhor nosso Deus Que tempo maravilhoso Ó Pai Aprendermos mais A tua palavra Irmos nos aperfeiçoando Conforme a tua vontade Tirando os credos As crenças contrárias A tua palavra Tudo que possamos ter aprendido Desde nossa infância Que não está de acordo Com a tua palavra O Senhor tem moldado Tirado de nós Para que somente A tua palavra Pura e verdadeira Esteja em nós Nós te agradecemos Por isso E pedimos o Senhor Continuar derramando As suas bênçãos Ungindo o pregador Pastor Adriano Com o teu Espírito Santo Para esse propósito Para esse propósito Ó Pai Abençoando a ele O seu ministério E todos os irmãos Ó Deus Que fazem parte Desta obra Do Senhor O ministério Do Senhor Jesus Cristo Que possam estar Decididos Firmados Em tua palavra E aqueles que ainda Estão se posicionando Ó Pai Dá forças E sabedoria A cada um deles E agora leva-nos em paz Em segurança De regresso Aos nossos lares Livrando e protegendo De todo o mal De todo o perigo No decorrer dessa semana Nos nossos afazeres Nossos trabalhos Lembrando também Da irmã Nilce e Anza Essa recuperação Da cirurgia Ó Deus Ó Pai Nós te agradecemos Pela vida De cada um De nossos irmãos E nos consagramos E nos entregamos a ti Para a honra e glória Do teu nome Em nome de Jesus Cristo Amém Jesus Amém Despeça do seu irmão E a sua irmã E até nosso próximo culto Aqui No domingo Domingo A programação Segue normal Domingo de manhã E Santa Ceia A noite Quem vai votar Vota Em outros horários Segue normal E tem os horários Intercalados Após a escola dominical Até a parte da tarde Dá para cada um Fazer a votação E cumprir Seu dever Seu dever Para a hora Quem vai votar